Tô Paulo Branco, médico-proctologista. Muitos pacientes me passam o WhatsApp, vêm na consulta para ver se eu faço na clínica com anestesia local a cirurgia da fístula perianal. Não faço. Fístula é doença para ser operada em centro cirúrgico, porque tem que ter sedação. Eu não cedo, não cedo em clínica. Eu não cedo e opero. Anestesista que faz sedação, eu que opero. Para vocês terem ideia, um dos colegas faz, buco-marxilo faz, comprei uma caixa de Dormonide, paciente mais ansioso. A secretária chegou comigo e falou, doutor, se o Dormonide venceu, o que é que eu faço? Joga fora. Porque realmente o médico tem que ter bom critério. O mais importante é a segurança do paciente. Tem que dar total segurança para o paciente. Porque é operar o que eu faço na vida. A vida inteira eu faço isso. É que nem no boteco da esquina para mim, a cirurgia proctológica, eu faço há 35 anos, mas com a mesma responsabilidade. O que importa é o paciente. Então, fístula perenal é para ser em ambiente cirúrgico. Eu faço só com sedação leve também. Cirurgia que eu faço 30 minutos, 40, mas sedação leve. O paciente continua tendo alta, ele não fica internado. Recebe um guia com as orientações pós-operatórias. Mas não é cirurgia, eu estou avisando, não é cirurgia que eu faço na clínica. Na clínica eu faço só com anestesia local, mas caso bem selecionado. Cirurgia de fístula é em ambiente cirúrgico. Ponto. O importante é a tua segurança. Tá bom? Entra no meu canal de vídeos, proctologista doutor Paulo Branco, dá um like se gostou dos vídeos. Bacana, né? Vai ser compartilhado. Aumentar esse compartilhamento. Quer ver muitos vídeos? Vai no meu canal de vídeos. É o único no mundo com 1.700 vídeos. Proctologista doutor Paulo Branco. Ah, quero ver fotos. Vai no meu site Atlas. Único blog no mundo também, com mais de 240 artigos escritos. Eu me orgulho muito. E com mais de mil fotos editando este conteúdo escrito. Fotos bem editadas, eticamente editadas. Dr. Paulo Branco.com.br Redes sociais, Facebook, Instagram, arroba proctologista. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.